Ele tentou Ele tentou passar um dia todo na escola semana passada, não deu Olha, ser sequestrado, ameaçado com uma faca no pescoço pode bagunçar um pouco a pessoa Vai demorar pra ele se recuperar Ele tá bem, eu é que não tava pronta Não consegui deixar ele ficar longe de mim desde então Não é saudável Eu tenho que deixar ele voltar a ser criança Mas o Jake conseguiu arrasar com as nossas vidas Me escuta, estamos muito perto de pegar ele Só falta aquela peça final Se nós ainda não temos ela, eu acho que nunca vamos ter Estamos perto, Katrina Kim suspendeu a operação de fentanil, mas ele vai começar de novo E quando ele fizer, nós estaremos lá E quem é o novo cara se encontrando com ele? Ainda não temos o nome, mas o carro dele tá no nome do condado Não parece ser figurão Talvez não seja sobre ele, mas o que tem acesso De qualquer jeito, eu vou descobrir Pronto cara, manda ver Obrigado Departamento de saúde? Avaliação de propriedade Você é o... Desculpa, não lembro o seu nome Ian Peck Ah Eu conheço você? Não, não Temos um amigo em comum Ah Jay Kim Você é da... Construção também? Tenho um projeto não terminado com ele Deve ser mais lucrativo que minha linha de trabalho Setor público Eu também Sou da polícia Pode contar o que tá fazendo com o Kim? Ele é dono da propriedade e eu avali o valor, então nos cruzamos Sempre se encontra aos domingos com investidores em construções desertas? Porque isso parece bem suspeito pra mim Isso era só uma reunião Então se eu olhar seu extrato bancário, não vou ver transferência do Kim pra você? Nenhum dinheiro inexplicável na sua conta? Você é leal, né? Eu entendo, o Kim tem a grana Eu sou só o cara que te encontrou no banheiro O que ele vai fazer? Te arrumar uma equipe de advogados por mil dólares a hora? Só pode ser o porquê mais você seguiria esse caminho Eu não tenho advogados Não tem? Acha mesmo que algum defensor público vai te impedir de ser condenado? Condenado? Se tem alguém que deve ser condenado, é... O Kim não é qualquer... Não Não, é impossível ligar ele a alguma coisa Ele tem muitos contatos Não, pra mim não é O Kim vai te ferrar assim que ele precisar E se não for ele, vou ser eu Então por que não ferra ele antes? O nome está nos prédios Ele recebe os prêmios, ele corta as fitas Mas ninguém sabe como ele é mau É, eu sei Acredite, eu sei Eu só preciso provar O que o Pack entregou, então? Escrituras forjadas, licenças, tudo Aquele projeto de pico corredor foi o último golpe do Kim O Pack forjou documentos pra supervalorizar a propriedade? Não deveria ser ao contrário? Acho que quando o Kim colocou o pico corredor como garantia, ele precisava de um empréstimo de 25 milhões Ele ficou sem grana depois que apreendemos o fentanil, mas esse empréstimo vem-se amanhã Então de que acusamos o Kim? Fraude imobiliário? Ele merece ser preso por coisa pior, mas está guardando o resto do fentanil desde a apreensão É a nossa melhor chance de prender esse filho da mãe por uma década ou mais Quando é que vamos ter público com isso? O departamento não vai gostar de termos achado o que não conseguiram Não oficial não é ilegal, uma arma quente ainda é uma arma quente Eles vão ficar felizes com a prisão Mesmo se for descoberta por um agente da DEA aposentado e um policial fora de serviço? Mesmo assim, encontre o Pack em uma hora num restaurante Aldo, você está também? Aldo! 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 Graças a Deus, está bem. Que pancada. Ainda estou de pé. É isso aí. Eu sou o Ronald. John Burroughs, homicídios. Você pode me falar o que aconteceu? O carro parou no sinal. Eu percebi que tinha alguma coisa errada com eles antes de abrirem fogo. Eu acelerei e fomos parar ali. Eu saí e derrubei o primeiro atirador com dois tiros. O motorista tomou um tiro no ombro, mas ficou de pé e fugiu para leste com o segundo atirador. Aqui estão as cápsulas. Inclui nas evidências. Foi briga de trânsito? Não, foi planejado e eu sei quem está por trás. J. Kim. O magnata imobiliário? Ele mesmo. Eu estou investigando o Kim no tempo livre. Temos vigiado ele. Quem? Eu e Casey Walsh. Agente Walsh, aposentada da DA. Há três meses eu te falei para deixar a investigação para narcóticos. Eu deixei. Mas quando eu chequei, não tinham saído do lugar. E o que o senhor fez? Você foi atrás de alguma coisa? Não, não foi. Eu entreguei para você e a narcóticos o Kim de bandeja e ninguém fez nada. Mas aí eu fiz. E como ia aparecer seu hobby se a gente estivesse respondendo um chamado de oficial morto agora? Não deixei isso acontecer. Tá bom. Vai se limpar e volta para o QG. Eu não vou para lugar nenhum. Então não vai me tirar do caso, senhor. Você é nossa vítima e única testemunha. Então não vai ficar em campo. Rondo, você conhece o protocolo. Me suspeito. Para você continuar dando uma de cowboy? Negado. Faça qualquer informação que tenha para o Burroughs e ajude lá do QG. Que bom que tá bem, chefe. Cara, quem fez isso? Lembra do sequestrador do filho da Casey Walsh? Peraí, J. Kim, o desenvolvedor ricaço? O fentanil foi apreendido, mas o Kim não. Como sabe que ele fez isso? Continuei investigando o negócio dele e achei alguma coisa. Ele mandou uns homens atrás de mim. Eu preciso de ajuda. Ouviram alguma coisa no caminho vindo pra cá? Arma e veículo estão limpos, sem identidade do atirador morto. Alguma tatuagem? Cabeça de lobo, não mão plata. Profetas. É, com certeza, los profetas. A gente está em Boyle Heights. Brigaram por um território e foram pra Southgate. É, eu sei lá, mas o motorista tomou um tiro no ombro e não vai muito longe. Olha só. O Hicks me quer preso no QG Street. Tem uma caixa na minha casa. Leva Chris com você e entrega pro Burroughs. Ele está no comando do homicídio. Tá bem. Esses profetas, como vamos atrás deles? O inimigo do inimigo é um bom lugar pra começar. Fotos, datas. O sargento Harrison documentou uma dúzia de encontros noturnos que o Kim teve nos últimos dois meses. É muito detalhado. O Rondo é perfeccionista. Tem o suficiente pra acusar o Kim? Os horários registrados das transferências batem com a maioria dos registros do Rondo, mas não tem nada pra podermos processar ainda e nem sinal do Ian Peck no restaurante. Aí, acha que o Rondo pode ter se enganado nessa? Eu acho que o Kim não faz ideia de com quem ele mexeu. Obrigado. Legenda por Sônia Ruberti